Senhoras e senhores, primeira run, primeira run, primeira run de Escape from Tarkov no novo wipe, que é lógico né, que a gente mandou a famosa, a terrível, a temida Boa tarde, Blesminha Meu Deus, que medo, parabéns Blesminha, eu precisei de três mano, faz parte, parabéns meu mano, nos trombamos na rua Ou pelo bem da sociedade não nos trombemos né, é isso, parabéns de novo mano, é nóis Já vamos ver o nosso primeiro alvo aqui no novo wipe, tem um Skev ali já moscando, ah não dá pra passar por aqui né, olha eu sendo burro Será que eu tô com uma arma aqui sem controle nenhum, eu puxei a arma que o jogo me deu ali no ventre o mais básico possível E eu tô indo pra cima né, eu não tô indo, não mexi nela, não coloquei um scope, não fiz nada na arma né Será que o boneco tá pesado, sem preparo físico nenhum Para de gritar fila da puta Primeiro alvo foi hein E aí, isso bicho E aí E aí Vamos lá. Acho que eu trouxe pouco cartucho, sabia? E eu não trouxe munição, olha que mula. Mas bom, tenho dois cartuchos cheios ainda, vamos lá. Não foi minha. Vamos lá. 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 Vamos lá dentro, né, mano? O jogador não corre nem... Vamos lá. 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 Cadê o... Vamos lá. 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 Aí eu recuei... Ah, ele tava um pouquinho pra frente aqui Então esse primeiro aí era Skeve mesmo Mas aquele ali não era Skeve É o Matizinho É o primeiro alvo Chama neném E ele vai Me armar, Matizinho Por que o Matizinho não jogou uma Nade na minha cabeça? Eu não faço nem ideia, tá? Quero que se foda isso aqui Eu vou roubar a arma do Matizinho E é isso Não tirou nada, né? Olha aí o Zé Lutinho Pedindo pra morrer, meu Tá pedindo pra morrer o Matizinho Vambora, sai fora Olha o Skeve que pode ter coisa boa? Não, pô, calma aí, é muito aberto aqui Eu não sou muito fã de fazer essa parada aqui, não Não, ele tentou me matar numa descarga de bala, né, Nonô? Aí não aguentou, porra Faz parte do processo também, ué Mas o Matizinho aí, nível 1, foi meu primeiro alvo Primeiro de muitos, rapazes Primeiro de muitos A arma dele tá zerada Cartuxa de uma porra nenhuma também Não fala mais nada Merda do que eu, Matizinho Mas ele me machucou, mano Matizinho me matou bem Mas ele arregaçou duas pernas minhas, né? Lag meta de 5, 5, 6 Não vai funcionar, né? Já que eu nem sei, 5, 5, 6 Mas enfim Ele rasgou minha perna, né? As duas pernas inteiras E um braço, mano Mas de resto, ele não conseguiu levar Partes vitais minha, né? O Paka tancou Por incrível que pareça, né? Tancou pouco, mano Porque o Paka tá inteiro ainda Mas Apesar de ter tancado pouco Ainda assim Ai, que saco Isso aqui nós é doido mesmo Nós fazemos o pior caminho possível Nesta merda Eu quero que se... Fui confiante nessa aqui, hein, mano Fui confiante Troquei bala até cansar, velho Que é um erro gigantesco Fizemos barulho pra caralho Não, mas é que é a primeira, né? Eu falei 5, 5, 6 Mas eu queria falar O nome da bala completo no fax Eu esqueci qual que é essa balinha Mas é essa primeira aqui, pô Dá não Tava com uma casinha meia bunda Esse aí Foda-se Vambora Tô aqui pra caçada, velho Tô aqui pra guerra Tô aqui pra violência Morri É, bicho Você viu Um deles falou GTA é foda O outro falou É, bicho Como é que vem essa porra? Tô nem aí Vou sair fora Caguei pra vocês Ibn-Cis Tá de 12 Pode ser a 12 Pra missão Puta É o MP133, hein Aí me seduziu, hein Vox Caralho Eles trocaram ideia, né? Tinha dois aqui É o MP153 Aquela ali, né? É muito grande Pode ser o MP133, eu acho É, 153 Fora desse jogo Aqui, ó Tô jogando dois jogos Que o bitrate da Twitch Não tanca, né? Tarkas e o Baldur's Gate Também O bitrate da Twitch Não tá tancando Até tinha que meter Logo um 10k de bitrate Nisso aqui, mano Tá começando a ficar difícil, mano O número de jogos Tá subindo Ó, o vídeo vai ficar bonitão Ficou gravado Galera do YouTube Se você tá vendo isso aí no YouTube Manda um comentário Dá um like Porque essa primeira run A princípio Tá indo bem, pô Isso aqui dita bastante A sorte ao longo Da, da, da Do, do Do Ipe, pô Não sei de custos Mas a Street Tá com o loot Não tô fazendo Secret Stash Não tô fazendo Nada, mano Eu vim pro inferno Tá com o loot Ó, o toro aqui, filho Ó Torou e toro forte, tá? Delícia O Ipe dessa delícia Chate, de fato, né Chate Agora essa aqui é a nossa vida mesmo, né Pular de Ipe, Ipe Inciso, inciso Muito obrigado, Wolfzinho Pelos seus 5 meses aí, mano É nóis demais Madeira oca, pô Caiu a árvore Caiu a madeira oca Da árvore Do galho O nato aqui caiu, né Esse mapa aqui acho que eu nunca vou esquecer Como foi o primeiro mapa Que eu decorei Acho que eu nunca Tipo, nunca vou esquecer Como é que joga Customs Todos os outros eu não faço ideia, mano Mas aqui, ó Já sei que eu vou sair lá no bunker ZB-013 Não muda, né, mano Será que é porque é o primeiro? Vocês também decoraram o primeiro mapa de vocês? É porque também esse mapa é fácil, né Ele é muito Ele é muito segmentadinho, né A gente consegue decorar todos os pontos de conflito dele Acho que eu nunca vou esquecer Eu gosto muito de Customs Esse mapa aqui é o que me fez gostar do Tarkov, mano A troca de tira é legal pra cacete nele Tem esses pontos de intersecção As saídas são fáceis de decorar O Secret Scratch tem loot interessante Skill Endurance Foi pro level 1, cara Aqui é um dos lugares que eu odeio passar, mano Sempre tomo muito tiro pra esses Sniper da torre aí Acho que os caras já limparam Não, pô, não é manjador não Mas é que eu juro pra você que é o único mapa O único mapa que eu sei de corte, tá ligado? As coisas dele Se alguém fala Ah, tá ligado? A lata de lixo, tá ligado? O único mapa, mano, do jogo Todos os outros eu preciso estar com o meu mapinha no alt-tab aqui Esse aqui não, pô Esse aqui, tipo, ele é sempre a mesma coisa Então foi o primeiro mapa que eu aprendi mesmo, assim Acho que eu nunca vou esquecer o básico dele, tá ligado? Os stashes e tal Tipo, mano, é tudo Tudo, tudo, tudo dele eu decorei, assim Pelo menos o básico Não 100% do mapa Mas, tipo, eu consigo jogar nele sem Sem um suporte Sem garantias, etc É do outro lado do muro, né? Vai daqui a pouco rolar um balderzinho, guys Vou fazer uma quest aí É a debat Deixa eu só trocar esse carregador aqui Ah, é Mas esse tempo que eu jogava de machado na Labs É porque ele era open, né? Não tinha o negócio do cartão da Labs, lembra? Quando eles lançaram o Labs Você podia só entrar na Labs e jogar, mano E era muito doido Porque, tipo, beleza Você entrava a Labs e você morria três vezes Mas aqui você matava um cara e você saia full loot, mano Era muito bizarro, mano Bons tempos Bons tempos de open labs Open labs Sem camper aqui, safado É isso, chat Se a primeira run Se a primeira run do Tarkov Levai pra todas as runs Esse wipe vai ser decente Não fiz nada demais Mas tá bom Tá legal Tem Raiden 7 por aqui, né? Tem Raiden 7 por tudo aqui Bom demais Mapa gostoso Gameplay divertida Tarkov é bom demais Mais um wipe pra nós Eita, cara Tarkov é bom demais Tarkov Tarkov é bom demais